Hoje na entrevista eu converso com Maria de Jesus Dutra dos Reis, que é professora do Departamento de Psicologia da UFSCar, atua no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade e é diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas, o SESC da UFSCar. Jesus, é um imenso prazer recebê-la aqui no Paideia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ah, olha, boa tarde a todos, boa noite, né, a gente confunde aqui, mas estou tão feliz de ter vindo aqui, eu não sou muito experiente com câmeras, mas eu gosto de um bom papo com amigos e vamos ver para onde a gente anda, né. Então, obrigada por me convidar, fiquei feliz. Para a gente começar, o seu trabalho de uma forma mais geral, ele relaciona comportamento e saúde e as interações entre comportamento e saúde. Então, eu queria que, muitas vezes quando a gente fala comportamento e saúde são palavras comuns, né, do nosso cotidiano, mas na sua área de trabalho, do que a gente está falando quando a gente fala de comportamento, de saúde, dessas interações e por que é importante olhar para elas? Bom, se eu fosse de fato falar da área, esses são dois conceitos muito difíceis de definir, mas eu vou falar o mais amplo possível das definições e talvez no papo a gente vai fechando exatamente os limites da investigação, né. Bom, saúde, o mais comum da gente definir é da Organização Mundial de Saúde, que é o bem-estar físico, o bem-estar no sentido do seu corpo está funcionando, está funcionalmente te permitindo viver a vida conforme a sua idade, conforme as suas funções, podendo andar e ver um bem-estar mental, as suas funções perceptivas, cognitivas, emocionais, afetivas. Se você perceber essas condições de concentração, de memória, de afeto, o bem-estar integral e naturalmente o bem-estar social, poder estar convivendo com pessoas, trabalhando, conseguindo se manter, conseguindo ter autonomia. Então, saúde no sentido mais amplo, não só de ausência de doença, mas no sentido da Organização Mundial de Saúde, de você ter bem-estar em todas as dimensões possíveis, né. Então, esse é o conceito de saúde que a gente, no nosso grupo de pesquisa, tenta, até descreve no planejamento estratégico. Seria a meta de constituição de saúde. Comportamento é uma coisa mais sofisticada em psicologia, né. Mas eu vou começar com uma definição muito ampla do Catânia, que comportamento é o que os organismos fazem. Então, nós fazemos os organismos vivos em geral, e aí não é somente os homo sapiens, a nossa espécie, mas, em geral, comportamento é aquilo que a gente faz. E a gente faz para sobreviver, a gente faz para interagir com o mundo, nessa interação. Então, alguns comportamentos e algumas condições que a gente chama de saúde, elas estão diretamente relacionadas com o que a gente faz, tá. Então, nós temos uma ampla discussão na área, que particularmente eu trabalho, que é da medicina comportamental mais especificamente, que é essa complexa relação de que é a nossa história, é como a gente se comporta, e é o que a gente faz, interage no mundo, que permite que emerge essa coisa que a gente tem chamado de saúde, de bem-estar, né. Então, por exemplo, a diabetes, os grandes quadros e desafios de saúde de hoje não são somente uma questão de medicação, ou de cirurgia, ou de tratamentos pontuais de identificação de um micro-organismo, de uma bactéria, né. Elas têm a ver com a complexidade dos comportamentos, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, dores crônicas, um grande conjunto de quadros, né, estresse crônico, um grande conjunto de problemas que estão sendo, impactando as grandes populações, obesidade, né. Não são problemas simplesmente físicos, eles estão extremamente entrelaçados com formas como a gente organiza a vida, não é, com o que a gente come, com o que a gente faz no dia a dia, como a gente acumulou a nossa história nessas dimensões, se eu tomar muito banho, eu sou cearense, não é. Então, foi muita tristeza que o meu dermatologista disse, essas manchinhas é de quando você tomou só os quatro anos de idade. Então, a sua história de interação com o mundo e os seus comportamentos no mundo, eles são importantes na etiologia de alguns quadros que a gente chama tradicionais e muito importantes da saúde. Eles são importantes para que eles, algumas vezes, eles não são iniciais, mas eles tornam essas condições muito mais agravadas, muito mais sérias. Alguns comportamentos, na verdade, diminuem a intensidade de uma boa alimentação, diminui o impacto do quadro da diabetes, por exemplo. E alguns comportamentos são necessários para que você, em si, inclusive, faça adesão aos tratamentos que são de passado. Tomar remédios, mudar a alimentação, fazer práticas com fisioterapeutas, são comportamentos. Então, a gente chama que, na área de medicina comportamental, a gente lida com esse espectro, os comportamentos. Identificar os comportamentos que produzem a doença, aqueles que promovem e tornam ela mais aguda, ou aqueles que, na verdade, curam, dão resiliência. Aqueles que previnem, que seria o ideal. E, particularmente, uma vez que a doença está lá, como promover comportamentos de adesão a práticas que a gente conhece, que, na verdade, agiliza, cataliza o cuidado. Então, todo esse espectro é objeto da análise de comportamento dentro da medicina comportamental. Porque, muitas vezes, as pessoas têm a informação, mas elas são incapazes de mudar os seus hábitos, os seus comportamentos, em função dessas informações. Então, ou seja, não é uma questão apenas de estar no plano racional. Ela vai além disso. Exato disso. Ela vai além disso. É muito comum as pessoas terem comportamentos que elas mesmas se sabotam. É, exato. E, muitas vezes, a origem disso está muito profunda. Vai muito além do que simplesmente algo que está na superfície. Pode ser coisas que são de tempos passados, da vida da pessoa, etc. Então, nesse sentido, a sua pesquisa, queria perguntar, a sua pesquisa também vai a fundo olhando isso? Então, por exemplo, para tentar ajudar uma pessoa a mudar de comportamento, algumas vezes eu tenho que aprofundar em alguns aspectos da própria personalidade? Algumas vezes não, sempre. E aí você entrou um pouco no cerne que distingue a análise do comportamento, possivelmente, e nesse aspecto dentro da medicina comportamental, de talvez algumas outras linhas tradicionais. A análise do comportamento é uma ciência que se constitui definindo que a gente gostaria de entender a interação do organismo com o ambiente, e o ambiente de uma forma complexa. E um pressuposto importante que a gente tem é que o que a gente faz não é produto somente do ato de vontades, das nossas personalidades, simplesmente como se fosse assim. Um homem tem um livre-arbítrio, ele é um ser superior, é um ser com a mente, e uma vez que ele se determina, se ele tiver vontade, se ele tiver força de espírito, se ele realmente se dedicar, ele vai vencer todas as coisas. Esse homem não é a ontologia da análise do comportamento. Para a gente, o que nós fazemos, o que nós sentimos sobre nós mesmos, é um produto de uma complexa interação entre o organismo, esse indivíduo que sou eu hoje, mas também um ambiente super complexo que me trouxe até aqui. Então, a gente define, inclusive, o ambiente de uma forma um pouco mais sofisticada, porque o ambiente é uma condição importante para a gente. Nós temos dois ambientes que nós precisamos descrever ao falar de comportamento, que é o ambiente histórico. Respondendo a tua questão, então, como era o seu hábito alimentar na infância? Como as pessoas... Tem família que toda a ideia de alegria é comer. É para churrasco, é juntar as famílias italianas, é ter no Ceará... Amor é igual à comida. Amor é igual à comida. A avó chega lá, você coloca aquela quantidade de doze e você... It's heaven, né? Você fica assim, ai, meu Deus, é o Madeleine do Proust. Então, a comida... Então, quando você coloca o ato de você... Quando o Proust escreve o ato de sentir o sabor, é um comportamento alimentar, mas descreve claramente que, neste momento em que eu estou saboreando a Madalene, a minha história está aqui, o meu afeto está aqui, as condições. Então, há um ambiente histórico que, neste momento, ele é importante para o que eu faço e o que hoje acontecer comigo, nessa interação, alterará a minha possibilidade de comportamentos amanhã indefinidamente. Então, o fluxo de aprendizagem, a minha aprendizagem altera. Então, essa interação com o ambiente, para a gente, é muito sofisticada. Então, você tem que considerar essa história do organismo ao longo do tempo. Você tem que considerar o ambiente biológico, porque há uma história filogenética de seleção de um corpo. Então, o organismo que se comporta, em função da minha biologia, talvez eu tenha sistemas mais vulneráveis do que o outro. Então, algumas pessoas são mais vulneráveis na respiração. Outras são mais... É o seu sistema gástrico que impacta mais rapidamente. Outros são sistemas respiratórios. Outros são os afetos. Então, são condições mais cognitivas, afetivas. Então, o ambiente histórico, ambiente biológico, ambiente físico, que é isso aqui, né? Essas mesas, cadeiras, que eu comi exatamente um pouco antes, o fato de não ter dormido bem, fiquei pensando, nossa, eu vou parar para a ideia, né? E o ambiente social. Nós somos profundamente afetados por outras pessoas. Não há um ambiente tão sofisticado para nós mesmos do que outras pessoas. Se eu estivesse nessa sala sozinha, mesmo com essas câmeras filmando, possivelmente as minhas respostas emocionais... E eu estou nervosa, gente. Possivelmente as minhas respostas emocionais seriam muito diferentes. A forma como eu estivesse falando seria muito diferente. Então, voltando à tua questão, depois desse longo prelúdio, adiantando questões, né? Quando eu sei de uma informação, e é isso que a gente parte desse princípio, é uma certa ingenuidade achar que a informação, simplesmente, olha, você está com a efisema, você tem que parar de fumar. Então, se você acredita que simplesmente dizer a alguém, para de fumar. Amanhã, ele vai parar de fumar, é algo até ingênuo, da nossa perspectiva. Porque as consequências e a construção e a função do fumar na vida daquela pessoa é muito diferente para cada um. E se você, de fato, não percorrer com essa... Está com ele, indivíduo. Porque o que faz você fumar, por exemplo, fumar tem dimensões. Mas você fuma porque você sente falta da nicotina, do cigarro, né? Você fuma porque você não consegue tomar café sem sentir o sabor da nicotina. Outros fumam porque tem amigos que bebem no bar. Então, nunca compro cigarro. Mas quando eu estou com os amigos no bar, eu já vou lá filando. Você me empresta? Até que ele vai devolver, mas ele pede o cigarro, né? Então, é essa sutileza que a análise do comportamento constrói e a medicina comportamental. Pessoas se comportam não somente porque elas escolhem, elas têm vontade, mas essas escolhas não são aleatórias. Elas têm história, elas têm emoções, elas têm um passado, elas têm funções na vida das pessoas. E elas só serão capazes de mudar se ela mesmo, como protagonista, nem só eu como psicólogo ou médico dela ou fisioterapeuta. Ela identificar essas condições e ela se tornar um agente das mudanças no ambiente, né? Ela mesma, para conseguir se comportar de uma forma que promova a saúde. Aproveitando que você falou de mudança de comportamento e toda essa explicação que você deu, você, no âmbito de um projeto específico, você olha para as relações entre estresse e competências e habilidades sociais. E um dos pontos, uma das questões que eu identifiquei ali foi os efeitos do treino em relação a essa interação com estresse, com habilidades sociais. Existe treino, então? A gente aprende, tanto de modo geral, você falou aí, de várias condições, a gente aprende a lidar com determinados comportamentos, a mudar o comportamento e, particularmente, nesse âmbito do estresse, a gente aprende a lidar com o estresse? E ser humano aprende, Mariana. Essa é a beauty da nossa espécie. É à toa que a gente fica do Ártico à África, ilhas e grandes continentes. Sim, a gente aprende. Mas, só para... O recorte que eu dou, porque vocês viram que a definição de comportamento é imensa e de ambiente também. Então, o que é que me interessa da relação de promoção de saúde? A relação do aspecto social do ambiente, como é que pessoas afetam pessoas e como é que a forma como eu me comporto com pessoas produz, como pessoas, como a história da convivência na família, que é uma agência social, a história com... como as pessoas me veem, atuam sobre o meu comportamento de forma a produzir ou até estar na etiologia ou na resiliência, na construção de resiliência a algumas doenças. Então, dessas condições todas de ambiente, a minha linha de pesquisa já há uns 15, 16 anos, na verdade, é tentando construir ou tentando encontrar variáveis dessa relação do indivíduo com o seu ambiente social. Então, o ambiente social de uma pessoa e essa dimensão, embora seja afetada ali de uma forma muito integrada, ela, como qualquer aspecto do ambiente, ela pode provocar tensões, ela pode ser extremamente negativa, ela pode ser positiva, mas ela também levanta sensações de ansiedade, né? Eu vou... Estou marcando com alguém no Tinder há seis meses, três meses, falando no Facebook. É uma situação gostosa de saber que amanhã, talvez, eu saia daqui para a Jontex direto, sei lá. Vai ter uma coisa real acontecendo. Mas, só o fato... Eu estou tendo uma relação, estou conversando, mas quando eu mudo a dimensão da interação. Então, o estresse, o estresse é um aparato biológico que evoluiu e ele já está presente desde os grandes répteis, desde os dinossauros. Então, as respostas simpáticas, parasimpáticas, as respostas do eixo HPA, que é o que cria a base fisiológica das respostas de estresse, nós, mamíferos, partilhamos com os répteis. Então, ela é muito antiga e ela é feita para que a gente responda a condições do ambiente que a gente leva a gente à condição de alerta e fuga. Vamos nos cuidar? Então, produz um estado de arousal na condição do estresse, de gatilho, e a gente aumenta a adrenalina, aberto o coticol, mesmo condições legais, como vir aqui, encontrar os amigos para falar do que eu faço com paixão e eu amo o que eu faço, mas também... E isso, ter que assistir o Bolsonaro, por exemplo, que me desculpem na televisão, ou falar sobre as condições econômicas, ou tentar lidar com algumas situações do dia a dia. Então, pessoas produzem estresse em outras pessoas. E o adulto, e eu trabalho particularmente com adultos, você tem as relações de trabalho com seus pares, com os seus chefes, com as demandas sociais que vêm sobre o trabalho, em particular na academia, que é uma condição de sofisticação de resposta, em que você tem que criar em cima de condições cognitivas sofisticadas, olhando para situações conhecidas para gerar novas desconhecidas, encontrar problemas, ser criativo, falar com redes sociais extremamente sofisticadas, através, inclusive, às vezes, de artigos em que você manda. O estresse do artigo, você não somente escreve o que você coletou, você escolhe uma revista pensando no assunto e no bônio dos... Os pareceristas são uma agência social que vai dizer algo a você. Então, quem aceita o artigo não é uma dimensão física da revista, são pessoas. Então, nós estamos, sim. essa relação de estresse é importante. E se nós temos uma história de dificuldade de lidar com pessoas, não temos habilidade, não sabemos dizer não. Somos agressivos ao discordar. não conseguimos negociar de uma forma assertiva, de forma que todo mundo ganhe. Se nós nos retiramos dos grandes embates de interações sociais, você vai construindo no indivíduo uma situação de estresse incontrolável porque ele fica permanentemente submetido a essa condição estressora, né? E isso altera o sistema HPA. Então, não é somente um construto mental, você vai alterando no nível de glicose porque o sistema libera glicocorticoides. E você tem o aumento do cortisol que inibe o sistema imunológico. Então, embora todo estresse produza isso, no meu grupo de pesquisa o meu interesse é essa relação de exposição a condições sociais severas, particularmente estressoras ao longo da vida ou num contexto específico e como elas aos poucos podem conduzir a condições de saúde em especial nessas condições que são afetivas ou da resposta do sistema de estresse, que é o estresse, a ansiedade e a depressão, que estão meio que ligados biologicamente via esse sistema límbico, via o sistema mais antigo, não é? Você justamente estava falando da questão do estresse que gera justamente com esses contatos. Com o advento da tecnologia imaginou-se que as pessoas trabalhariam menos, teriam mais tempo, etc. O que a gente vê é justamente o contrário. Nós nos transformamos escravos da tecnologia. Como você tem agora, antigamente você trabalhava, você terminava seu trabalho na sexta-feira às seis horas da tarde, se é para casa. Como agora você tem e-mail, internet, etc., parece que você nunca está... Você tem o WhatsApp, Tem o WhatsApp, né? Eu vi que você leu. Exatamente. Ai, meu Deus. E você não deu a resposta. Então, isso tem aumentado essa questão de nível de estresse. Você falou das situações que levam isso. Agora, quais são, talvez, as soluções para esses problemas? Que tipos de comportamentos? Porque, uma vez que você tem um comportamento estressor, você tem que ter talvez um outro comportamento que te leve ao oposto disso. Que tipos de comportamentos a gente tem que talvez cultivar e ter? A minha resposta hoje para você é o comportamento de pesquisa. A gente está precisando muito pesquisar sobre isso. Nós temos alguns dados que indicam, mas eu acho que o mais importante nessa área e a América Psicológica e a Psicológica tem reconhecido essa condição. Nós temos pelo menos dois periódicos recentes, no sentido de cinco ou seis anos, voltados exatamente por efeito da internet, das redes sociais. Porque também nós nunca tivemos esse contexto de socialização. Então, para mim, que estou nessa intervia entre emoção e socialização é um contexto que há 20 anos atrás ele estava fora, ausente do meu cenário. Então, como é que pessoas são influenciadas? A gente está começando a ver isso nas ciências sociais, nas eleições, essa necessidade de análise mais profunda de como você controla grandes multidões com arranjos falsos de notícias, com alguns recursos lógicos. Então, eu acho que, infelizmente, a primeira resposta que a gente vai te dar é assim, é um quadro muito incompleto e que está precisando urgentemente de muita pesquisa, de muita pesquisa. Nós tivemos agora no Ampep um grupo de pesquisadores que a gente constituiu esse ano passado, que são de pessoas que trabalham em áreas afim, trabalhávamos juntos, mas agora a gente fez, está fazendo um planejamento estratégico um pouco para unir forças, tarefas de áreas de pesquisa nessa condição de, não só de identificação das condições sociais que produzem isso, mas também de desenvolvimento de estratégias ou de resiliência ou de intervenção. Particularmente, tentar produzir nos próximos dez anos pesquisas por o Brasil, porque a gente tem pesquisas fora, de procedimentos que sejam eficientes e eficazes, que não levem tanto tempo, que sejam eficazes a nossa realidade para lidar, para a gente entender melhor o que é o estresse no Brasil, quais são as relações sociais no Brasil, que mesmo trabalhando nesses anos, eu confesso que a nova realidade é um desafio, porque as redes sociais, elas trouxeram dimensões que nós não estávamos preparados, não é? A pessoa por trás de uma tela do computador ou de um celular, ela se mostra muitas vezes bastante diferente do que ela é no público, então parece que essa tela que protege ela faz com que algumas vezes ela fique mais corajosa, mais arrogante, ela fica mais bonita, ela emagrece, ela muda de gênero, ela diminui o seio, o peso, a idade, fantástico, é muito difícil fazer isso, apesar que a gente há anos tenta, você faz, quando você vai a um encontro amoroso, você põe um, você muda seus feronomas com perfumes, você muda a sua condição física, você punha cintas para diminuir coisas inadequadas, levantava outras, mas enfim, agora a possibilidade disso aumentou exponencialmente, aumentou muito mais, é isso, o outro, e eu acho que essa, por isso que eu estou dizendo, a gente tem algumas hipóteses, hipóteses, e alguns dados vão nessa direção também, quer dizer, o outro não está presente, então, usualmente, se eu estou conversando com você, nós temos, por exemplo, vou pegar um contexto bem específico, ideias políticas muito diferentes, mas nós estamos fisicamente próximos, então, você começa a ver se nós dois formos saudáveis, socialmente adaptados, não psicopatas, não sociopatas, nós vamos começar uma rede de linguagem física e verbal sofisticada para dizer as nossas ideias sem levar que o outro te dê um tiro, então, você vai e fala, olha, eu entendo, você faz um meandro, assim, eu entendo a sua posição, eu sei que com a sua história, eu até estou entendendo o que você quer dizer, mas eu não concordo com você, eu acho que é isso, isso, e aí você coloca os seus argumentos, às vezes, bem violentamente diferente do seu, você não observa essa dança de cuidado social no aspecto, nas redes sociais, as pessoas leem comentários e elas se jogam, elas ofendem, elas gritam, então, isso dá sinal que, na verdade, ela esquece que ela está com outra pessoa, não é? são relações sociais, mas essa mediação da máquina, ela cria um ambiente diferente, ela retira algumas sanções legais e sociais que a gente criou para o povo viver em grupo, porque eu não consigo criar limites, eu vou lá, faço e desligo o computador, eu posso, vou criar essa história sobre alguém, alguém vai matá-lo, mas eu não estou lá, não é culpa minha, nem tem lei para isso, entendeu? É algo, é algo, é muito interessante, da perspectiva da psicologia, é uma área muito interessante, mas desafiadora. Como você fala, essa interação, muitas vezes, você está no caso do WhatsApp, você escreve, então, uma vez, você coloca uma frase com um tom de ironia, mas a pessoa não lerá com um tom de ironia, você coloca um emotion lá, que aquele emotion pode deixar a pessoa furiosa, ou não, em reação a você, então, todos esses signos que você tem na comunicação, eles desaparecem, e criam esse ambiente. Eles desaparecem, porque a gente esquece que, na verdade, é uma comunicação escrita, mas na comunicação escrita, sofisticada, um artigo, uma carta, uma, na verdade, você considera especificamente um ouvinte específico, então, estou escrevendo para a minha mãe, estou escrevendo para a empresa que eu quero devolver a minha passagem, então, você, na verdade, muda o tom, você usa a gramática, você usa alguns adverbios, e você, de fato, você pensa para escrever, você pensa num ouvinte, por isso que eu estudo regras também, então, volta, então, como, quando você pede para as pessoas fazerem coisas, por exemplo, o médico, quando você diz para alguém lá na rede social, olha, você tem que parar de comer tanto, você, na verdade, tem que identificar um pouco o que é que essa pessoa escuta, a gente não escuta tudo o que é dito, a gente escuta com a nossa história, você seleciona, você seleciona as agências sociais, os grupos sociais, pelo que você quer ouvir, pelo que você vê, e, às vezes, nas redes sociais, você tem uma validação imensa de grandes grupos sociais, de ideias para a saúde extremamente perigosas, por exemplo, bulimia, anorexia, redes de suicídio, então, não só essa dimensão do estresse para a saúde, mas toda uma dimensão, né, que agotiza a condição social, então, eu sou bulímica, eu sou anorexa, e eu entro nas redes sociais, eu encontro grupos, antigamente era do Orkut, mas agora os grupos de Facebook, que glamorizam a sua condição que está te levando à morte, não é? Então, essa é uma condição, é um exemplo dessa condição que é social, que é de interação, de comportamento, né, e tem um impacto numa condição que a gente chama de saúde, de transtorno. Já acabou, já passou, nem foi, infelizmente, porque essa conversa a gente podia continuar, tem várias outras pesquisas sobre as quais eu queria falar aqui hoje, mas eu acho que foi muito interessante, você colocou no começo quão complexa era a ideia de comportamento, é claro que a gente teria muito mais para falar sobre ela, mas eu acho que nessa conversa foi ficando mais claro o que é e como se relaciona justamente com a saúde. espero que a gente possa voltar a falar sobre isso várias outras vezes aqui no Paideia e em outras oportunidades e muito obrigada. Foi um prazer, gente, obrigado e obrigado a vocês, realmente foi menos doloroso do que eu imaginava. Eu conversei com a professora Maria de Jesus Dutra dos Reis, que é do Departamento de Psicologia aqui da UFSCar e com isso a gente encerra mais um Paideia, nós voltamos na próxima terça-feira, mas enquanto isso você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo clicsciencia.com.br Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto